O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Carlos Henrique Gaguin, tomou posse agora há pouco como governador em perigo do Estado. Ninguém consegue terminar o mandato, isso é um descaso com os tocantinenses. O novo governador do Tocantins, São Doval Carroço, do Partido da Solidariedade, teve fim. Foi uma vergonha. Antigamente o cara terminava, hoje não termina mais. E agora há pouco teve a diplomação do novo governador do Tocantins. Mudou três governadores num mandato só, como é que faz? A gente não fica nem conhecendo eles. O vice Vanderlei assume então esse governo pelo prazo de até seis meses, enquanto durar o afastamento do governador Mauro Carles. Ele ocupou. É, nenhum termina mandato, governo, entra governo, sai governo. Não pode acontecer isso. Foi assim que o Tocantins viveu seus últimos anos. Muita coisa andou para trás nesse tempo. Nossas estradas, nossos hospitais, a nossa segurança, a vida de muita gente. A mudança vem do nosso interior. Mas teve um lugar do Tocantins, onde essas coisas deram muito certo nos últimos dez anos. Onde não teve gestor colocado pela justiça e onde a vida das pessoas melhorou. Esse lugar é Araguaína. A cidade que se transformou nos últimos dez anos, gerando empregos, construindo casas, fazendo novas avenidas, novos hospitais, novas escolas, renascendo por completa. E o responsável por tudo isso é Ronaldo Dimas, o prefeito que transformou o Araguaína. Você vai saber mais sobre ele e sobre essa transformação nos próximos programas. Mas até lá, pergunte a quem mora aqui em Araguaína ou faça uma visita. Você vai gostar do que vai conhecer. A transformação que fizemos em Araguaína é a transformação que faremos no Tocantins.